A CIDADE NO BRASIL 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 aos pastores então nós devemos honrar os pastores e para você ver isso está na Bíblia, está aqui 1 Coríntios 5,17 diz assim, os presbíteros ou seja os pastores que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra ou seja, dupla honra principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a escritura, não ligarás a boca do boi que debulha e digno é o obreiro do seu salário você pode dizer amém? então nós devemos honrar mais aos nossos pastores do que qualquer outro líder nossos pastores devem ser honrados e aí o pastor Ovelil, a pastora Marlis a gente quer honrá-los com esse presente esse só para ela e o outro para a família nessa despedida vão estar indo para São Paulo não sabemos quando vamos nos retornar vamos retornar a vê-los porque tanto nós estamos ocupados aqui cuidando de vocês quanto eles vão estar ocupados cuidando de um rebanho que Deus vai colocar na mão deles um grande rebanho é um desafio muito grande ele vai falar que o espaço lá o espaço lá é cinco vezes maior do que esse aqui ou mais baratinho 13 mil reais baratinho aluguel 13 mil reais então a igreja aqui está sendo convocada está orando pela vida do pastor Benito para que Deus de graça reencha aquele lugar esvazia o inferno e encha aquele lugar de almas sedentas por Deus amém ele vai cumprir o chamado ministério que Deus tem para a vida dele e aí vai muito longe que isso aí é só o cumprimento de algumas das profecias amém então vamos dar um lindo aplauso ao Senhor a professora Ega vai falar para a minha esposa o genito está todo animado falou que vai ter ouvido o hotel e ele muda logo aí ele fala assim esse é o melhor dia da minha vida todo dia é o melhor dia da vida dele quando fala que vai dormir no hotel ele fala assim esse é o melhor dia da minha vida é tão bom tem na areia é tão bom ter seis anos é bom deixa eu falar eu quero agradecer a Deus por estar aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo pela filha da pastora Edna a pastora Edna foi minha secretária para você ter uma ideia já usou a oportunidade de fazer esse tratamento de ordená-los ao ministério e enviá-los aqui para Teresópolis aqui no centro eles começaram aqui com 15 cadeirinhas nós vimos esse local aqui tem as fotos aqui na entrada e desenvolvemos essa igreja não só essa igreja como tantas outras dos 10 núcleos que nós dos 15 núcleos que nós abrimos 10 viraram igrejas inclusive esse aqui você pode aplaudir ao seu objetivo e também a gente faz escolas de servos que também hoje não só no ministério mas até em outras igrejas do mundo eles usam o nosso material do Brasil e do mundo e tudo isso faz parte de um projeto só escola de servos abertura de lucro e implantação de igrejas e esse ciclo da minha vida ele está terminando porque há um ano atrás especificamente eu comecei a orar a Deus porque agora no mês de abril eu fiz 20 anos de pastor ano que vem eu vou fazer 30 anos servindo a Deus mas agora em abril eu fiz 20 anos como pastor e eu vinha sendo muito incomodado por Deus porque eu estava sentindo falta de ter um rebanho novamente a Bíblia fala que a Bíblia fala que a glória do rei é o seu povo e a ruína do príncipe é a falta do povo então eu comecei a pedir ao Senhor que ele me desse uma outra oportunidade de estar na frente de um rebanho embora estamos abertos muitas igrejas toda semana eu estou pregando semana passada eu preguei em queimado hoje eu estou pregando aqui semana que vem vem o povo na outra semana na 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 passada de Janchieta e na última semana na igreja Cristo Vive de Nova Iguaçu que eu tive a oportunidade de fundar com o pastor Paulo e 17 anos depois eles estão reconhecendo o fundador e aí no dia 31 de julho eu vou pregar lá na Cristo Vive de Nova Iguaçu então essa é uma bênção muito grande para mim estar aqui hoje hoje é uma alegria muito grande para mim porque a gente vai levar também a história de Teresópolis para São José dos Campos é uma cidade de 750 mil habitantes não é tão longe ali no Rio de Janeiro são três horas e meia de carro pela luta 320 quilômetros e com certeza eu espero vocês lá na inauguração que provavelmente vai ser no finalzinho de agosto ou no início de setembro um aluguel muito alto estamos conversando lá com uma grande multidão eu e minha esposa Juninho e a Clarice são os quatro primeiros membros da igreja é desta forma que nós vamos para lá mas sabendo que Deus está no controle ainda não assinamos o contrato por isso ainda não estamos divulgando em site em nada acredito que esta semana a gente está levando a documentação e aí depois que a gente assinar o contrato aí a gente vai divulgar na rádio na televisão porque o local que Deus nos deu lá assim já cremos é um local maravilhoso é um local que estava fechado há dois anos e não dava certo com nada local que vale um milhão de reais o local está pronto é só fazer o público botar as cadeiras dentro do leteiro inaugurado mas aí depois eu percebi porque o local não estava dando certo a sala de festa a pizzaria é por causa do nome que eles colocaram eles colocaram Dom Rafael ou seja aqui Deus cura então não ia dar certo com lugar nenhum só com a igreja aqui Rafa cura então e aí eu logo tive essa percepção